O Carpinho deu sinais nessa partida contra o Corinthians de que provavelmente irá novamente com a bola de segurança, digamos assim, para o confronto do São Paulo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, que vai acontecer no final de semana, momento importantíssimo para o São Paulo, né gente? A meu ver, não se trata de um título qualquer, um título de começo de temporada, apenas uma copita que está ali sendo disputada, não é uma copita, uma copinha qualquer que está sendo disputada, é um baita título, é um título importante porque a sua conquista pode alavancar inúmeras outras conquistas também, por quê? Porque essa conquista sobre um rival poderosíssimo, poderosíssimo que é o Verdão, num bom momento aí já há um certo tempo, né, pode perfeitamente gerar um grau de confiança no trabalho e no processo no São Paulo que realmente pode facilitar todos os processos a partir de então. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês, só chamar atenção antes disso para o fato de que esse vídeo tem o patrocínio da OXBET, gente, OXBET parceiro aqui do canal, mas não somente por isso, né? Até porque José Novares ficou muito tempo investigando esse patrocinador antes de eu chegar aqui no canal. E aí eu descobri que se trata da mais confiável casa de aposta do planeta, gente, lá na Europa é tida por todos. Pesquisas feitas no Reino Unido, inclusive, né, naquela ocasião que eu pesquisei, de cada 10 pesquisados, 9, 9 falavam, né, a pergunta era qual é a casa de aposta mais confiável? Essa era a pergunta, não te citava nenhuma, o OXBET. Por quê? Não tem frescura, gente. Não tem besteira, não tem bobagem. Ah, ganhou, o dinheiro tá na sua conta. Ah, ganhou 100 reais, o dinheiro tá na sua conta. Ganhou 10 mil reais, o dinheiro tá na sua conta. Não tem bobagem, não tem frescura. Cadastro simples, mas envolve ali um trabalhinho sim para você praticar, mas é simples. Agora, eles vão exigir que você seja muito certeiro ali nas suas informações. Isso também é muito importante. Depois disso, meu irmão, acabou a conversa, tá? As odds são sempre muito altas na OXBET. Meu irmão, perca tempo não. Você gosta de uma aposta esportiva? Se liga no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Cadê a sílice lá? Coloque o código promocional ao OXJosa, pelo amor de Deus, porque eles vão saber que você chegou lá por causa de mim, gente. Aí vão continuar patrocinando aqui o meu canal. Tá? Então, coloca lá. E também você pode dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira ir até o limite de 1.200 reais. Tá bom, gente? Dessa força lá para o meu trabalho aí. O OXJosa vai deixar o link da página de membros também. Caso você queira se tornar membro do canal OXJosa Novaes, é importante, tá? Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. É muito importante para o meu trabalho. O OXJosa, a faixa é alta de contribuição? Não, gente. Você pode contribuir com R$4,99 por mês. É o mínimo. E já ajuda muito o meu trabalho. Dessa força lá. Se não fizer diferença para você, você coloca lá no cartão. Como não faz diferença, então você vai até se esquecer. R$4,99 e você vai estar ajudando demais o trabalho do OXJosa Novaes. Fechou? Gente, o São Paulo foi praticamente ali com uma bola de segurança aí para esse clássico contra o Corinthians. Eu até achei, de certa forma, eu achei que foi um tanto conservador a parte do Carpini, né? Porque eu achei conservador. Porque o momento do Corinthians era um momento realmente muito frágil, de muita fragilidade. Eu acho que ele poderia tentar um pouco mais. Eu fico pensando nas testagens que ele fez até agora. Todos os testes que ele praticou até agora. E na hora H de um jogo importante, até que serviria como teste para o próprio jogo. Próximo jogo aí da Supercopa. Ele foi com a bola de segurança do Dorival. O time do Dorival, né? O São Paulo teve ali o controle total do jogo no primeiro e no segundo tempo. Ao contrário do que falou o Mano Menezes. Em nenhum momento, ele não falou claramente. Ele deu a entender. Em nenhum momento, contudo, o Corinthians teve o controle da partida. O São Paulo controlou quando estava com 10 homens. Com 11 homens. E o Corinthians com 10. O São Paulo controlou quando o Corinthians estava com 11. E o São Paulo com 11, né? E aí, gente. Assim, eu respeito, eu entendo quem fala, por exemplo, que tinha que ir para este jogo com aquilo que é mais seguro. A minha questão é... No jogo anterior, jogando o que jogou o Luiz Gustavo, qual é o problema de você colocar o Luiz Gustavo nessa partida no lugar do Alisson, por exemplo? Mudava muita coisa. O cara mostrou no primeiro jogo que é diferenciado. Poderia ir perfeitamente com o Luiz Gustavo. Não foi foi com o Alisson, o que é equipe totalmente a Dorival. O Alan Franco, que vinha bem nos primeiros jogos, foi retirado da equipe e entrou o Diego, que é um jogador muito falho. Nessa partida não apresentou falhas porque o Corinthians não existiu ofensivamente. Então, é tudo bem. Tudo bem. Você pode argumentar que ele está ali descansando alguns jogadores, como o Alan Franco, que vinha jogando, jogou todas as outras partidas. Eu entendo. Dá para aceitar. Se for isso aí, dá para aceitar. Agora, é muito provável mesmo, gente, que se ele foi com a bola de segurança nessa partida contra o Corinthians, é muito provável que ele faça a mesma coisa contra o Palmeiras. E aí a gente pode ter a repetição dessa escalação que teve o Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego e o Eliton, o Pablito Maia, o Alisson, Rato abrindo a linha ali, a terceira linha ali no meio de campo, que a gente tem ali praticamente dois volantes como uma espécie de segunda linha, o Luciano centralizado, o Lucas e o Cagliari mais à frente. Luciano fazendo trabalho de 10, Luciano fazendo trabalho de, às vezes, encostar no Cagliari e, às vezes, tentar construir a partir da excepção da bola num corredor central. Lucas fazendo esse trabalho de fazer a diagonal, buscar o trabalho de poder. Não teve um bom jogo. Muito bem marcado pelo Vera. As pessoas só criticam o Vera, mas o Vera fez uma partida interessante, marcando muito bem o Lucas. Mas o Lucas, contudo, acho que poderia reagir melhor à marcação do Fausto Vera. Acho que ele foi muito tímido e aceitou um pouco essa marcação. Tudo bem, começo de temporada, dá para entender. O jogador deve ter pensado muito bem hoje qual é essa condição. De repente, se ele se desgasta demais para esse jogo, ele poderia ficar ausente para a grande partida contra o Palmeiras. Dá para entender, né? Mas pode haver, apesar disso, apesar de ser a bola de segurança, essa equipe, pode haver mudança para essa equipe? Sinceramente, gente, é possível. É possível. Porque, veja, ele foi com essa equipe do Dorival que é a elabora de segurança dele. Totalmente a Dorival. Com pouca mudança. No segundo tempo, especialmente, a gente viu algumas questões ali. Mas é muito pouco ainda. Por exemplo, o combate no setor da bola ainda é muito... A Dorival, você não tem... Essa que é uma grande marca do Carpini, você ainda não viu nesse São Paulo. Mas no segundo tempo, a gente teve algumas questões ali, aproximação de jogadores e tal. Mas muito pouco ainda. Contudo, no segundo tempo, ele coloca o Luiz Gustavo para jogar. O Luiz Gustavo vai lá e detona. De novo. Faz de novo a grande partida. De novo, gente. Um jogador maravilhoso. Fez o gol. Segundo jogo. Segundo gol. Não tem como. É muito provável que mesmo o Carpini considere que, neste momento, possa colocar o Luiz Gustavo para jogar. Ele pode considerar. Agora, se empatar. Se ele ficar pensando. Mas a importância de colocar o Alisson. Porque aí você tem a mesma equipe. E o Luiz Gustavo e tal. Neste momento, na cabeça dele. Se ele pensar, está empatado. Se empatar, ele vai com o Alisson. Se ele considerar que o Luiz Gustavo realmente pode ser um benefício maior para a equipe. Não gerar o mesmo benefício que o Alisson. Alisson, ele vai com o Luiz Gustavo. Do contrário. Se ele imaginar que as coisas são mais ou menos semelhantes. O São Paulo pode ganhar tanto com um ou com outro. Ele vai com o Alisson. É assim que deve acontecer na próxima partida. Mudança. Eu acho que não vai haver na zaga. Ali eu acho que, realmente, a presença do Diego deve ser mantida. E o Alan Franco não vai jogar. O Alan Franco estava bem, né? Mas eu acho que o Alan Franco não entra para esse jogo. Vou ficar extremamente surpreso se ele for com o Alan Franco. Sabemos já que o Lucas está indo embora do São Paulo praticamente, né? Lucas não, né? O Rames, né? Nessa de vai, não vai, não vai, vai. Ele vai acabar indo embora do São Paulo. E se não for embora do São Paulo, tampouco será usado nessa partida e em outras partidas. O Carpini está, sim, fugindo dessa solução aí. Que é o encaixe do Lucas nessa equipe, né? E conta hoje já com a simpatia de muita gente que acha que o Rames é todo o problema. Todo o problema é o Rames, né? Eu só queria saber por que esse cara consegue praticar ações diferentes no time da Colômbia, né? E não somente aquilo que as pessoas acham que ele pode fazer no São Paulo. No São Paulo, todo mundo acha o Rames como um jogador estático, que não tem movibilidade, que só consegue praticar algumas funções específicas e que o time inteiro tem que se adequar ao Rames. Não é isso que acontece na Colômbia. Eu queria que as pessoas me explicassem justamente esse paradoxo. Por que na Colômbia é diferente? Então eu acho que tem uma narrativa aí sendo criada para detonar a imagem do Rames Rodrigues. Ele não é santo, ele não se ajuda também, mas eu acho que estão exagerando com essa parada aí do Rames Rodrigues. Então buscamos sempre o mais fácil, né? O mais fácil é não tentar encarar o problema Rames Rodrigues que poderia se tornar uma bela solução para o São Paulo. Neste momento, contudo, acho até que pensando nessa final contra o Palmeiras aí, não. Não pode ser o Rames neste momento, tá? Então é possível que a equipe vá sim com esse time aí, né? O Elton Rato que jogou muita bola, jogador muito precioso, lançamento precioso. O lançamento dele foi um negócio espetacular, né? Lucas, o Calieri, o Calieri é o cara, né? Vi novo, grande partida do Calieri, de novo respondendo quando a equipe do São Paulo precisa dele. Então eu acho, gente, que a equipe para jogar contra o Palmeiras é essa equipe mesmo. O Carpini irá, de novo, apostar na bola de segurança, indo com essa equipe, e se houver alguma modificação, certamente vai ser o Luiz Gustavo no lugar... Não, o Luiz Gustavo não. Vai ser o Luiz Gustavo no lugar do Alisson. Se houver alguma modificação na defesa, na minha opinião, não terá modificação nenhuma. Vai ser justamente essa primeira linha aí, e seja lá o que Deus quiser, nessa final contra o Palmeiras, que para mim, gente, não é uma final qualquer. É uma final de campeonato mundial. Se o Palmeiras ganhar, vai ficar mais ou menos tudo bem com a temporada do Palmeiras. Se o São Paulo ganha, não vai ficar tudo bem. Pode ficar excelente. Excelente. Por quê? Porque pode facilitar todo o trabalho do novo técnico e também gerar uma confiança absurda dentre os próprios jogadores do São Paulo para essa temporada de 2024. Tá bom, gente? Então, é isso. Graças, véi. Muito obrigado pela gentileza e ficarem comigo neste longo vídeo aqui. Até o final. Tchau. Tchau.